A CIDADE NO BRASIL E aí, ó E aí, ó E aí, diminui lá, Miguel E aí, que me equipe E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí 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 O que é a paz, esse senhor? Não tinha onde? Calma aí, mano! Depende do jogo. O povo tá esperando o jogo. O povo tá esperando o jogo. Um lugar. Poxinga! Poxinga! Sandro! Amo muiúma, pooxinga! Poxinga! Consumiu uma! Poxinga! O somente! we車! Por aqui, por aqui Fica de frente rápido pro jogo E chama o Miguel pro jogo Ei Miguel, ei Miguel, aqui não Aqui não, isso Ei, 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 de fora Vamos sair, gente, vamos sair daqui Miguel, Vitor Sempre balançando junto pra fora Estamos dando pra bola aqui E não sai Eric, eu não passe, cara, eu não saio O botão é você, sai você Do lado da cozinha, a bola vem Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, acelera pra sair Procurar o ataque Isso, isso, Miguel Passa pra frente Ei, deixa o lateral, deixa o lateral bater Vamos ali, vamos ali Ô Miguel, passa a tua, passa a tua de mão Ei, ei, lá no fundo, lá, lá Lá, forte Vai Vai Boa Boa Vamos, Gui, vamos, Gui Liga, liga, liga Vai Vai Passa nele Vamos, Gui Vamos, Gui Vamos, Gui Vamos aí, Gui Calou E vai, Dan Sai, sai Abre, abre, abre Filipe Vai Abre Filipe Abre lá Procura aqui a saída Vamos, Gui Tem que sair Isso, Gui Boa, Miguel Passa o Miguel Ei, vem aqui Filipe Ei, Miguel, Miguel Vai no fundo Filipe, vai no fundo Vai diversão aí de fundo Abre, entra ali Vamos, Gui Vamos, Gui Fala, Gui Fala, Gui Vai, Gui Fala, Gui Entra, entra ai, mano Faz aí, Ang Boa Vamos, Gui Boa Vamos, Gui Boa, Gui Boa, Gui Boa, Gui Boa, Boa Boa Boa, Gui Boa, Henrique Boa, Henrique Boa, Henrique Vai, vai! Vai, vai! Vamos, pressiona! Vai, toma em xã! Vem, xã! Vem, xã! Vem, xã! Vem, xã! Vem, xã! Vem, xã! Um, dois, seis, quatro! Vai, vai! Vai, vai! Ei! Sobe lá na pressão lá! Sobe lá! Sobe lá! Vinícius! Sobe na pressão lá! Sobe! Vinícius! Sobe com a pressão não, Vinícius! Vinícius! Pisa na linha, cara! Pisa na linha! Porra! Aí! Faz o gol, Vinícius! Sobe! Sobe! Siê! Siê! Organiza a pressão aí! Giabrali, por favor! Eu ia saber por que ela está aí! Eu estou demais aí! Sobe! 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 Vamos para sair! Vamos para sair! Vamos para sair! É isso! Vamos para sair, pô! Bora, Vitor! Bora, Vitor! Vem, Vitor! Vem, Vitor! Vem, Vitor! Vem, Vitor! Pegaram o tempo, Murilo! Vão o tempo, Murilo! Não, não, não tem, Murilo! Ei, qual é a vontade de bater o lateral aí? Vitor! 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 Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui e vou pressionar! Vamos! 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 Bora, Gê! Fica na frente da bola alguém! Não deixa bater rápido, não deixa bater rápido! A volta é aqui, a volta é aqui, a volta é aqui, a volta é aqui, bota a bola aqui Não faz aqui não, sai daqui, bota no vazio lá Ei, prepara pra passar, hein Pera, Timon, pera, isso aí, pega aí, pega aí Aparece o Fernando, pera, 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 pera Gira, gira, gira Aparece, poma, panta, ilumorganismo da bola Aparece, poma, panta, ilumorganismo da bola Vão享ña, pulir, pulir, pulir No, no, rotez, aham,ектив, pulir, pulir, pulir potrze, pulir, pulir Ai, 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 ai Aí! Boa, Vinícius! Boa, Eduardo! Entendeu? A bola entrou no último terço dele, você pisa por dentro. Se a bola retornar, aí você começa a ganhar. Correram ali livre. E aí morreram. Depois do momento, o pessoal pagou. Ficou fechado pra achar o passo lá, né? Tudo correu. Aí já abre pra ele. Calma! Calma! Deixa a bola pra ele agora! Só o Alisson pontua lá! Patrô, patrô! Patrô, patrô! Aí! Agora a bola vai derrubar! Vamos derrubar! Vamos derrubar! Liga! Vamos mais! De novo! Boa, Morelos! Maravilha, cara! Boa bola! Boa bola! Passa o lateral lá dentro! Lá dentro! Mais troca, cara! Calma! Um passo atrás! Um passo atrás! Vai na frente! Mais próximo! Lá em próximo aqui! Lá em próximo! Aí! Vem! Vem! Pode voltar pra tua! Vai voltando pra tua! Vai! Ligar! Ligar! Vou puxar pra tua! Aí! Tá bom, tá bom! Tá bom! Vai sem bola, Jê! Obrigado. Boa, Loreto. 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 Vem buscar, Loreto. Vem buscar, Loreto. Faz o primeiro, Loreto. Valeu. Vou ver essa séria contigo aqui. Bem séria. Bora, Rolta. Bora, Rolta, bora, Rolta Sai que cachorro! Fora! Liga, Jean! Pressão aí! Pressão aí! Pressão aí! Não deixe escapar! Sobe! 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 Começa! Ele é bom! Ele é bom! Ele é sentado! Lança para cá! Para cá! Vem ali em jogo! Lá, lá, lá! Vem ali em jogo! 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 Construiu por dentro? Pode ir! Claro! Chama o Lornando na sua aqui! Ele vai embora, cara. E o pato vai dentro. Ele ficou dentro do chão, entendeu? O pato chupou. Ei, por que que não tenta lá na frente? Por que que não tenta? Aí, ó. Se encostar na bola, tem jogo, Miguel. É que o pato tá chegando, mas a gente não gosta. Ei, mais uma! Vai! Beleza! Vai dentro de novo! Vai dentro de novo! Meu Deus! Vai dentro de novo! Começou! Falta! Oito! Oito! Vamos, professor! Professor! Vamos! Vamos, professor! Vamos! 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 Pega na ponta,�� 마�ra! Vamos lá. 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 Vamos lá.